Na troca de comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, o primeiro a falar foi o ex-secretário Ricardo Balestrere. Ele fez questão de dizer que deixa a secretaria com uma redução significativa nos índices de criminalidade em todo o Estado. Foram 1.230 vidas salvas em 11 meses. Foram 25.800 pessoas que deixaram de ser vítimas desses 12 tipos de crimes. Nós investimos muita insegurança nesses últimos anos, especialmente nesses nossos dois últimos governos. Investimos a inteligência, investimos o aparelhamento da polícia, investimos os salários, investimos os equipamentos, investimos também as condições operacionais. Ricardo Balestrere assumiu a Secretaria de Segurança Pública em março do ano passado e agora vai assumir o comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos, órgão integrante da governadoria do Estado. O novo secretário de Segurança Pública de Goiás, Irapuan Costa Júnior, já foi governador do Estado, deputado federal, senador e prefeito de Anápolis. O novo secretário disse que pretende ser um pouco mais duro com a criminalidade em todo o Estado. Ele disse também que pretende trazer as forças de segurança para perto da população e dar mais apoio em qualquer situação. O marginal perigoso, fechado no xadrez, ele não mata ninguém. Então não venham com essa história de que bandido é vítima da sociedade, porque não é, ele é vítima da sua escolha equivocada. Então não venha com essa história de que bandido é vítima da sociedade.